MÚSICA 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 Aqui foi o lugar que a gente melhor comeu, já melhor foi recepcionado. E a vista privilegiada, tudo. O cardápio elaborado. O cardápio é muito bom. Convido a todos do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, tudo para vir ao Rio Grande do Norte, principalmente nessa região da Pipa. E o nosso Rota Nordeste traz para você mais uma super dica aqui na Praia de Pipa. Eu estou aqui de frente para essa paisagem formidável, num ambiente fantástico, muito acolhedor, que é o Espaço Lampião, que você vindo aqui em Pipa não pode deixar de conhecer. Eu estou aqui com o Max e com a Lígia, que são os idealizadores de tudo isso aqui. E quem chega aqui, com certeza, além de ser muito bem recebido, e brindado com toda essa paisagem que vocês têm aqui, não é, Max? É isso mesmo. Pronto, nós construímos este espaço aqui. Para ser um diferencial do outro lugar que a gente tem aqui, que é o Lampião, que é um self-service. Apostamos neste restaurante que é mais próximo à vila e com uma cozinha internacional. No ambiente, como todos podem observar, uma vista maravilhosa, integrada aqui na natureza, com possibilidade de se ver alguns bichinhos cá da terra, como quimbus, iguanas e saguís. E pronto, a gente espera que vocês apareçam para conhecerem a realidade aqui do Espaço Lampião. E é, sem sombra de dúvida, formidável, muito belíssimo. E você que está afim de vir com os amigos, vir com a família para conhecer, vale a pena. Agora vamos falar lá do restaurante Lampião, onde vocês têm aí uma variedade imensa de comida, que as pessoas podem vir à praia, podem, enfim, estar de passagem, estar a passeio aqui, e dar uma passadinha lá, que vocês estão abertos todos os dias para o almoço. O que é que as pessoas vão poder encontrar lá? Muita coisa, sabores para todos os paladares. Nós temos um, digamos assim, um cardápio muito diferenciado, um self-service bastante rico, com misturas de pratos portugueses, internacionais e tradicionais. Daqui do Nordeste, temos churrasco na brasa, variedíssimos doces e sobremesas portuguesas e também regionais. Estamos em uma excelente localização, mesmo na entrada da Pipa, junto ao estacionamento. E é um restaurante com uma capacidade enorme para receber grupos, aniversários. Bacana, muito bacana. E aqui a proximidade de Pipa, também logo no comecinho, né? Tem estacionamento, tem um espaço fantástico. E toda uma equipe para atender muito bem você. Então vamos deixar o convite para que as pessoas venham conhecer o restaurante lá e o Espaço Lampião aqui, que com certeza, vindo a Pipa, não pode deixar de vir, né? Pronto, a gente agradece e ficamos aguardando que o pessoal lá aparece, que nós vamos desiludir, vamos gostar muito mesmo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.